Com tanto quanto másculo, com M maiúsculo, vejam só os meus músculos, que com amor vou de ver. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico, sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico, devido ao ato cirúrgico, hoje me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos, sou um amante robótico, com direito a repreir. Um ser humano fantástico, com poderes titânicos, foi um moreno simpático, porque me apaixonei. E hoje estou tão eufórico, com mil pedaços biônicos, onde eu era católico, aí hoje sou um gay. Homenagem para Mamonas Assassinas, Robocop Gay, Rádio Monte Camel. Abra sua mente, gay também é gente, baiano falochente, e fome vatapá. Você pode ser gótico, ser punk ou skinhead, tem gay que é Mohamed, tentando carruflar. Alá meu bom alá, faça bem a barba, arranque seu bigode, gaúcho também pode. Não tem que disfarçar, faça uma plástica, aí entre na ginástica, boneca cibernética. Um robocop gay, um robocop gay, um robocop gay, aí eu sei, eu sei, um robocop gay. Ai, como dói. É isso aí pessoal, homenagem para Mamonas Assassinas, Rádio Monte Camel, 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 Camel. É isso aí pessoal, é a Rádio Monte Camel, fizemos uma homenagem agora para Mamonas Assassinas, Robocop Gay. Espero que você tenha gostado, se gostou um beijo, abraço e até a próxima.